O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Agentes penitenciários aprenderam na noite da quarta-feira, 4 de abril, e na manhã da quinta-feira, 5 de abril, drogas e um celular no presídio estadual de Camacuã. Conforme os agentes penitenciários, na quarta-feira, 142 gramas de maconha, um celular e um carregador foram apreendidos após terem arremessado sobre o muro do presídio. Já na manhã da quinta-feira, 198 gramas de maconha foram apreendidas pelos agentes após terem jogadas pelo muro da casa prisional. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã, que segue acompanhando o caso. Legenda Adriana Zanotto